De repente, tudo muda, você não tem mais vontade de ir pra escola, você não sabe mais quem são suas amigas, você acha que as pessoas que gostavam de você não gostam? Olá, Edler, what's up? Eu não quero fazer essa introdução hoje. Hoje, na hora do intervalo, a Celi, minha BFF, escutou a Buba, que é uma menina que eu adorava e eu achava que ela me adorava também. Falar pra Celina, que é uma outra menina que eu adorava, que não tinha muitas amigas no Dante e eu apresentei ela pro grupinho das populares. E eu sempre chamava ela pras festas, pras bupares, os sleepovers, pares. Mas a Celi escutou a Buba falar pra Celina, assim, eu não vou conseguir fazer esse vídeo. Assim. Você não sabia? A gente colocou no grupo, odiamos a Ashley. A Celi falou o quê? Aí a... Aí a Buba falou pra Celi. Ah, todo mundo já sabe que tem um grupo de WhatsApp, odiamos a Ashley. A Celi falou, todo mundo já sabe quem que já sabe. Daí a Celina falou, a Ellie outro dia ficou falando. Ah, que sacanagem ter um grupo assim. Por quê? Um, por que tem um grupo, odiamos a Ashley? Sim, eu sou super legal com todo mundo, ajudo as pessoas a serem populares, empoderadas, patricinhas. Apresento todo mundo, divino as festas, se eu sou tão legal. E dois, por que a Ellie sabia e não me contou? As ESA tem um pacto de que a gente nunca esconde nada uma da outra. Principalmente coisa de falsiane, de inveja e de traição. A Celi disse que quando ela se aproximou do grupinho, elas estavam conversando sobre um print de uma foto de uma garota que elas acham que o Gabriel já ficou. E que elas tinham mandado esse print no grupo, odiamos a Ashley. Por que nenhum grupo odiamos a Ashley? Por que elas tão falando da minha vida no WhatsApp? Por que? Por que elas tão mandando o print de coisas do Gabriel com outra garota? Eu achei que elas torciam pela gente. Por que? Por que que tão falando de mim e não delas mesmas? Por que não falam da vida delas? Ai meu Deus, é muita inveja. Eu não aguento tanta inveja. Ai ele me contou que eles pegam um print das minhas fotos de biquíni e jogam no grupo falando que eu não tenho peito. Mas o peito da minha mãe cresceu quando ela tinha quase 30 anos e eu tenho 15 anos ainda, onde eu ainda posso ter peito. E eu nem ligo também se eu não tiver peito. Eu tenho coxa e tenho bunda e sou muito mais bonita do que elas. Ela disse que eles fazem memes de mim. Queridinha, se você perde tanto tempo em fazer memes meus, me manda. Me manda os memes. Quem sabe eu não mando pras minhas fãs. Porque eu tenho as Ashley's, as minhas fãs. Coisa que vocês nunca vão ter. Eu posso mandar os memes dos meus fãs clubes. Sabe o que é um fã clube? Você nunca vai ter. Os meus fãs clubes podem compartilhar esses memes. Cara. Eu sei o nome de três das onze meninas que estão nesse grupo. E não sei quem são os dois meninos. Mas eu vou descobrir. Eu vou descobrir. É isso, Ashley's. Comentem aqui embaixo se alguma vez aconteceu alguma coisa na sua escola. Que por mais que você adorasse a escola fez você perder a vontade de ir e te deixou totalmente sem entender o que estava acontecendo. Coloquem também aqui embaixo nos comentários o que eu devo fazer. Eu estou tão perdida. E sigam em todas as redes sociais. Sigam a Laura também. Motem esse vídeo pra todo mundo. Peçam pra se inscrever no meu canal. Porque essas invejosas vão ver como eu tenho inscritos e todo mundo gosta de mim. Curtam, que ajuda também. Compartilhem. Eu já falei, né? Eu vou mandar kisses agora. Pra vocês meninas que me amam. Eu sei que são muitas. Mas eu vou mandar pra algumas que eu consegui anotar hoje. Ai, desculpa. Eu só consegui anotar quatro hoje. Mas quinta que vem eu mando mais kisses. Maisa Freitas, Duda Silva, Inês Muniz e Sofia Lima. E aí